Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra testar com vocês as últimas coisas que a Boca Rosa Beauty lançou Estou bem atrasada, estou bem atrasada, espero que vocês me desculpem Mas assim, gente, é muito lançamento, eu não dou conta Eu não dou conta de testar o que chega pra mim Você imagina eu ter que comprar ainda, que eu compro, né? Mas assim, vocês estão entendendo, né? É muita coisa, muita coisa Então assim, demorei um pouquinho, mas estou aqui, vocês me desculpem Mas espero que vocês gostem, deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo Eu fiz um trabalho pro Google no ano passado e eu consegui alguns vouchers Eles deram de presente alguns vouchers e você podia usar em algumas lojas E aí eu tinha, né, disponível ali, eu acho que C&A E eu consegui fazer a compra dos produtos da Boca Rosa com esse voucher na C&A E aí deu certo, então foi meio que um recebido, né? Presente do Google, então eu comprei, olha, paleta pink A coleção é pink, né? Coleção pink, eu comprei a paleta Gente, eu achei a paleta bela, viu? É a Metaverse, paleta de sombras Vem com nove cores e eu achei bem legal a embalagem Bem resistente essa tampa assim, sabe? Essas são as cores Sabe quando você olha assim na internet e você vê que é bonita e tal? Mas eu acho que pessoalmente eu achei ela mais bonita Achei ela mais bonita as cores e tal, não testei ainda, tá? Então vamos testar hoje Eu comprei lá na C&A o Cyber Oil, que é esse olhinho aqui Que é um óleo multifuncional, você pode usar no rosto e nos lábios Então olha, bem bonitinha a embalagem Eu adorei as embalagens Esse daqui, olha, é o Tint Cream Pixel, cor 3 É um blush cremoso, gente, ó Linda também a embalagem, gente Amei, amei, amei Peguei lá também Meta Mask Que é a máscara de cílios Bem grandona, né? Essas embalagens, não é metalizada É um negócio assim meio do chrome, né? Bem, bem legal E também o Tint Gloss Que é esse aqui, ó Pink, é Electric Pink Tint Gloss Vamos testar E depois na... Acho que foi na Love Store Makeup Eu acabei comprando o Lip Kit Na cor quarta Eu já tinha o batom E aí a gente acaba comprando o Lip Kit, né? Só por causa do lápis E aí também vamos testar depois, tá, gente? Então eu já vou comentar com vocês Um pouquinho sobre o Cyber Oil Que eu já apliquei na minha pele hoje E assim, ele é um óleo hidratante Eu senti ele... É um óleo, né, gente? Ele hidrata bem o rosto Ele não é um óleo, como que eu posso dizer Que absorve muito rápido na pele, não Você sente ainda um pouquinho no rosto, né? Mas assim, depois que eu apliquei a minha base Eu ainda estou com a pele bem, assim, glow Porque eu fiz hoje uma técnica diferente Que vocês vão ver aqui no canal Eu acho que já foi ao ar Se não foi ainda Vai entrar aqui no canal, tá? É uma técnica diferente Com iluminador na pele e tudo mais, tá? Mas assim, ele deixa a pele muito, muito, muito hidratada Então pra quem tem a pele bem ressecada Fica aí a dica E também eu vi lá no Instagram dela E também aqui nas instruções Que você pode aplicar nos lábios Então eu já vou aplicar agora Pra depois meu lábio já estar hidratado No final da maquiagem, tá? Vou aplicar aqui um pouquinho Que eu acho que vai me ajudar aqui, gente Que a boca tá ressecada, viu? Não tem gosto Ainda bem, né? Cheiro Vamos ver se tem cheiro Não, não tem cheiro também Opa, quase enfiei lá dentro da minha boca No meu nariz, quer dizer Então eu já vou deixar esse óleo agindo Até a hora de passar o batom Mas basicamente o óleo pra você fazer Tanto misturinhas Aplicar numa base que é muito seca Ou na sua pele que é super, super ressecada Eu gostei, gente A embalagem é legal Até o momento eu curti Eu não sei como que ela vai se comportar No acabamento da maquiagem Eu vou ainda testar melhor isso Porque às vezes tem alguns olhos Que atrapalham no andamento da sua maquiagem Ele deixa a sua maquiagem mais... Menos resistente, né? Ou tem outros que deixam mais resistente Então a gente vai ver aí ao longo do dia No momento eu tô sentindo confortável Eu selei minha maquiagem Aqui tá bem seladinha Apesar de estar brilhosa Ela está confortável, entendeu? Então isso que eu curti Mas vamos ver aí como que vai ser, tá? Bom, gente E outra coisa que eu já usei Que já está aqui na minha pele Mas que eu simplesmente amei Foi esse tint cream, gente Que lindo A cor... É incrível Eu não tenho nenhum blush nessa cor Olha isso aqui A cor pixel, cor 3 É uma gotinha de nada, tá? Uma gotinha de nada Tipo uma gotinha de nada Vira isso aqui E eu passei bem pouquinho, gente Bem pouquinho que eu tava com medo De virar uma baita de uma chinelada E vira, viu? Se você exagerar, vira É muito, muito forte Mas assim, aplicando discretamente Fica lindo Eu peguei e fiz assim, ó Peguei com um pincel de blush No dorso da mão E fui aplicando Ficou um acabamento lindo Eu passei antes do pó Com a base ainda úmida E deu super certo Não manchou Não abriu buraco Não deixou a minha pele Aparecendo as minhas manchas, sabe? Nossa, eu amei, gente Eu achei ele incrível A textura, assim Logo já seca, sabe? Ó, aqui no meu dedo Que ainda tem um pouquinho Logo já secou, gente Secou, secou, secou Então assim, não é aquele produto Melequento, sabe? Eu amei a qualidade desse tint aqui Muito, muito, muito Até depois eu vou fazer um vídeo Só dele lá pro meu Instagram Pro meu TikTok Simplesmente amei, gente Olha essa cor Sensacional Aí, vamos passar Pra um outro produto Que é a paleta, né? Vamos agora falar de paleta Eu vou fazer uma maquiagem Inspirada na Anitta Que eu vi ela usando esses dias Vou até abrir aqui No Instagram da Anitta E tem todas as cores Que tem nessa paleta Tem na maquiagem dela Então Vou deixar a foto aqui Da referência pra vocês Então vamos fazer com essa paleta E gente, olha Vou fazer swatch aqui pra vocês Das cores Primeira vez que eu vou encostar nelas Eu acho que é pigmentada, né? Vamos ver Essas são as quatro primeiras cores Eu achei que o roxo Ia ser mais pigmentada Não, mas é de construir camada, ó Ele vai ficando mais forte depois Vamos ver nos olhos, né? Deixa eu pegar aqui mais cores Os brilhosos são belíssimos Deixa eu colocar aqui, ó O rosa Vou pôr mais aqui Olha que bonito esses brilhosos Deixa eu pôr a última cor Que é um marrom mate Um marrom mate escuro Coloquei ele aqui, ó Parece ser pigmentado, gente Parece ser uma paleta que não esfarela muito Vamos ver, né? Com o pincel Tô colocando a mão E é isso Eu vou me inspirar aqui, Anitta É, não dá pra ver muito bem, assim O restante do olho Mas a gente dá um jeito, tá? Então primeiro eu vou começar com o roxo Deixa eu aproximar aqui A maquiagem dela Pra ver se eu consigo enxergar É tudo bem roxão, parece Bom, eu vou adaptar, né? Mais ou menos Mas, basicamente O primeiro côncavo ali é roxo Então, acho que eu vou fazer esse lado aqui primeiro Vou aproximar aqui Então eu vou começar com o roxo da paleta Que é esse daqui, ó E vou marcar bem o côncavo com ela Na maquiagem da Anitta Parece que é um roxo mais roxo Esse da boca rosa Eu já tô vendo que ele puxa pro rosa, né? De fundo Mas não tem problema Como eu falei, é uma adaptação pra paleta, né? Então aqui, ó Marca bem o côncavo Quando você esfuma Dá pra ver que ele fica meio rosa Vocês estão percebendo? Então não é roxo, roxo, roxo Como da maquiagem dela Mas a gente vai criando, gente, ó E aqui tá bem marcadinho Como eu falei, o final da maquiagem dela Não dá pra ver que ela tá com a franja na frente Mas eu vou fazer aqui do meu jeitinho, ó Esfumando aqui A bordinha Com o mesmo roxo E assim, gente É pigmentado Só que assim Eu acho que não ficou o mesmo roxo Olha como é diferente Esse roxo aqui Da paleta na pele Como fica diferente Mas assim Só um comentário Eu gostaria que ficasse mais esse roxo da paleta Assim Que é o que mais me agrada Assim, sabe? Mas tudo bem Agora eu vou construir aqui Mais camadas Pra deixar ali mais intenso E aí eu vou esfumar a bordinha aqui Com o mesmo pincel Sem pegar mais produto Só um pouquinho mesmo Agora Vou pegar um corretivo aqui Só pra limpar um pouquinho a minha pálpebra Agora aqui no canto interno, gente Tem bastante rosa Então eu vou usar esse rosinha aqui Da paleta Bastante rosa aqui, ó No canto interno dela Como se fosse uma faixinha aqui de rosa Tá quase pra azul O roxo que eles usaram Na maquiagem dela Na verdade Tô vendo aqui agora outras fotos Mas assim Tem esse rosa E tem também aqui mais no centro da pálpebra Um dourado E nessa paleta tem um douradinho, né? Então vamos usar Deixa eu fazer de novo o swatch aqui Dos dois dourados Três dourados que tem, olha Pra vocês verem bem Eles são bem descartinhos Mas eu acho que esse aqui, né? Que é mais dourado Que é este daqui da paleta, ó Então vamos pôr esse douradinho aqui E ele é meio dual chrome, hein, gente? Vou colocar aqui no centro da pálpebra Bem aonde eu coloquei o corretivo Voltar com o primeiro pincel com o roxo Pra dar acabamento aqui na bordinha Na parte de baixo dos olhos O marrom Tá bem esfumado com o marrom Então eu vou pegar o marrom escuro E vou aplicar bem aqui, gente A raiz dos cílios E um pouquinho do roxo Só pra esfumar em volta Só um pouquinho pra esfumar aqui em volta Delineado e lápis de olho, gente Obviamente cílios coxiços também Eu vou finalizar aqui os olhos E volto pra gente testar mais coisas Já estava esquecendo, gente De testar com vocês a máscara Olha, vou abrir agora com vocês o aplicador Vamos ver Ai, ela não é tão grandalhona Igual era a outra máscara da Boca Rosa, né? Ela é de cerdas de silicone E tem um ouriço na ponta que eu gosto Aquela outra era muito grandalhona E assim, eu não era muito fã Mas as pessoas amavam A minha amiga aqui de cima A minha vizinha Ela amava, ama, né? Aquela máscara da Boca Rosa Porque tem gente que gosta de mais volume Uma máscara mais tchã Eu, como os meus cílios são Olha, pra baixos São mais, né? Eu gosto de máscara que curva, tá? Que não dê tanto volume Eu até gosto de volume, mas não tanto, entendeu? Então, pro meu gosto Aquela máscara não era ideal Mas vamos ver essa daqui, tá? Deixa eu ver aqui o que promete Tá dizendo aqui Promete um olhar marcante Não tá dizendo muita coisa, não Então vamos lá Já vou aplicar bem ela aqui Tô vendo que alonga bem Eu gosto desse ouriço Porque ele ajuda a separar aqui, ó Depois que você capricha na aplicação Você vem assim, ó Separando e alongando, sabe? Deixa eu passar aqui Ah, aqui embaixo é legal com um ouriço, ó Um ouricinho assim, ó Que é maravilhoso pra isso Você vem assim, espalhando um pouquinho E aí em cima Essa daqui é a primeira camada, gente Eu achei que deu um bom resultado, viu? Olha, vocês conseguem enxergar os meus cílios Não deu tanto volume, assim Assustador, sabe? Ela alongou, curvou Que vocês conseguiram enxergar os meus cílios E separou muito Isso que eu curti Vou aplicar mais um pouquinho Vamos ver aqui Olha, gente E mesmo com a maquiagem forte Vocês estão conseguindo enxergar os meus cílios Ai, que alegria Gente, eu adorei a máscara Eu acho que o ouriço faz toda a diferença, sabe? Pra dar essa separação Pra deixar um cílio bem bonito De boneca mesmo Nossa, eu adorei Olha a diferença do cílio aqui pra baixo Pro meu cílio aqui desse lado Ai, adorei, gente Agora sim, vou finalizar o outro olho Volto pra gente testar os outros produtos Voltei, gente Apliquei aqui o lip kit Na cor quarta, né? Assim, eu amei o lápis Eu já conhecia os batons, né? Gosto bastante da qualidade O lápis é bem macio O problema é que assim Quem já tem o batom, né? Fica desejando comprar o kit Novamente com o batom de novo Por conta do lápis E você acaba gastando mais, né? Então, eu acho que ela deveria lançar É uma estratégia, né? Pra pessoa gastar mais Mas eu acho que ela deveria lançar os lápis individuais Porque lápis labial faz toda a diferença na aplicação Eu vou deixar aí a aplicação do lip kit pra vocês Eu gostei muito, achei macio E os batons, como eu falei, eu já conhecia Gosto bastante da qualidade Essa cor é lindíssima Foi a cor que eu resolvi escolher Porque é o nudezinho que eu acabo usando mais Então, como eu ia ter de novo o batom Eu falei, vou escolher pelo menos uma cor, né? Que eu uso mais Enfim, eu acho que esse lápis também é bem universal Assim, que vai combinar com outros batons que eu tenho Pra fazer um contorno Gostei muito da pigmentação Ele é apontável, né? Então, você tem que apontar Mas, assim, bem legal Só acho que ela deveria lançar mais cores Diferentes dessa, segundo a guarda da sexta Individual O que vocês acham? Comenta aí E falando também um pouquinho do óleo Que eu tinha aplicado antes, né? Gente, parece que ele saltou Todas as minhas peles, assim Que estavam precisando Na boca, sabe? Sabe quando você tá com pele ressecada? Parece que ele saltou, assim Aí eu tive que fazer uma esfoliaçãozinha Pra passar o batom lá Porque senão ia ficar aparecendo todas as peles, assim Mas eu vi que foi por conta do óleo Que eu passei Parece que ele deu essa hidratada E saltou todas as pelinhas mortas Que estavam ali na boca, sabe? Eu gostei do óleo nos lábios E como eu falei Na pele, assim, do rosto Eu preciso ainda fazer mais testes, assim, sabe? Mas... Também, até o momento Tô achando ele bem hidratado E até aqui nessa linha que eu tenho aqui Que eu sempre falo pra vocês Quem me acompanha aqui bastante tempo Eu achei que ele deu uma boa hidratada Que a pele ficou até bonita Nessa região aqui Que eu sempre reclamo pra vocês Que marca e tudo, sabe? Por enquanto, assim, o óleo Tá legal Me conta aí quem tem pele oleosa E já usou Se vocês gostaram Porque eu acho que com a pele oleosa Pode ser um pouquinho mais preocupante Na minha pele que é seca Por enquanto tá ok E aí nos lábios temos também É o Electric Que é o Tint Gloss Gente, eu já testei assim por cima Ele é o Tint Gloss, ó Esse aqui Gente, olha que gracinha essa cor Ai, tem um cheiro muito bom De bala, assim Muito, muito maravilhoso Deixa eu fazer um swatch na mão Pra vocês verem a cor Que assim, é uma corzinha translúcida, ó Mas é bem pra que dá esse tint na boca, né? Vou aplicar aqui E hidrata, gente Muito Hidrata muito Assim, a consistência é mais grossa Os glosses da Boca Rosa Eles são bem grudentos Tem muita gente que não curte Eu confesso que eu Tem dia que eu só uso Quando o cabelo preso, gente Quando o cabelo solto Ele é complicado Esse daqui Ele também é bem denso, ó Ele gruda um pouco Mas, por outro lado Ele é bem hidratante E ele deixa uma corzinha muito bonita, ó Bem dia a dia, assim, sabe? Ai, gruda cabelo Vamos ver? Gruda Um pouquinho Não tanto igual o gloss O gloss é grudento pra caramba Esse aqui gruda um pouco O gloss chega a criar baba, assim, sabe? Esse aqui ele gruda um pouco Talvez fazer aquele truque assim, ó De tirar o excesso Mas ele é bem bonito Eu gostei muito dessa cor Cor elétrica E ele tem esse tint de fundo, né? Essa coloraçãozinha De fundo rosadinha Que eu me encantei Eu gosto bastante Ai, eu amei, gente Amei E assim, vamos recapitular os produtos Gostei muito do lápis labial O batom eu já conhecia Então o Lip Kit É bem legal Quem não tem nenhum produto dela ainda, né? De lábios É uma ótima opção Porque daí já vem dois, né? E é bem Kylie Jenner, gente Amei a qualidade do lápis Assim, sensacional Gostei muito do olhinho Eu acho que eu vou usar bastante Principalmente pra passar assim nos lábios Eu gostei muito dessa função A máscara me impressionou E olha que os meus cílios são complicados, gente Eu sempre falo pra vocês, né? Mas essa daqui me impressionou Era o item que eu tava com menos expectativa Porque eu já tinha uma experiência Com a outra máscara dela Que eu não tinha curtido tanto E essa me encantou demais É... O blush, gente Também me impressionou muito Eu achei que eu não ia gostar Por ele ser muito forte Mas olha como ele fica bem legal no rosto Claro, fazendo a aplicação Daquela forma que eu mostrei pra vocês Com o pincel Sem exagerar muito Eu não sei como que fica Se você passar direto no rosto Eu acho que fica exagerado demais Tem que tomar muito cuidado Porque ele é um creme muito forte, tá? Então... Mas eu gostei muito da qualidade Porque ele seca no rosto Então não fica sambando E não fica melecando o rosto E não fica tirando os produtos Que você passou por baixo Então isso foi super legal E a paleta Eu confesso que eu tava com muita, muita expectativa Não é que eu não gostei É que a minha expectativa tava assim O auge, sabe? Muito alta E eu achei que as sombras são construíveis Isso não é ruim, tá? Então você tem que ir colocando camada Óbvio que a maquiagem fica forte Fica bonita Eu gostei da qualidade Mas eu tava com uma expectativa Que ela ia ser daquela bem forte, pigmentada Mas não Ela tem que construir a camada E a cor roxa Ela fica mais pro fundo Arro... É... Eu ia falar rosado Rosado, né? Mais pro fundo rosado Do que roxa roxa Como aparenta aqui no... Na embalagem Só isso, gente As cores são muito bonitas É usável pra mim, né? Pra quem gosta de rosa Vai curtir Tem os marronzinhos também Que dá pra usar mais pro dia a dia Mas assim É uma paleta mais tchan, né? Os brilhosos eu achei super bonitos Até nos olhos, assim, ó Fica com um duocrome bem legal, sabe? Essa sombra metalizada, assim Gostei Só esse ponto que eu queria mencionar pra vocês Que é uma sombra Eu senti, né? Construível Que eu tenho o costume, né? De usar as paletas Por exemplo, o Nacional Da Eudora Do Boticário Que são sombras muito fortes, né? Essa não Você tem que ir colocando camada Mas nada, assim Que você não consiga fazer uma maquiagem forte Você vai conseguir, sim, tá? Mas de resto, gente Eu, assim, ó Amei os produtos dela E me arrependo de não ter comprado um ano Mas, assim Vou aproveitar bastante Comenta aí se vocês gostam dos produtos da Boca Rosa Se inscreve no canal Aí se vocês não estão inscritos Deixa meu like Um beijo Até a próxima Tchau!